E aí Fala aí pessoal, vocês estão aqui por mais um vídeo e bom, dessa vez estou apresentando aqui uma nova gameplay de LuaDult LuaDult, sei lá, como se fala só, droga aí É, eu vim aqui jogar esse jogo aqui que está de graça aí na Steam, Free to Play O nome é LuaDult, só dá um CTRL C aí no nome do... Ai cara, no título do LuaDult, no nome ali no título do LuaDult Bom... é... o... a minha primeira gameplay que eu gravei né, agora pouco Eu tentei enviar ela para o YouTube, bugou a imagem, ficou tudo preto a imagem É... mas deu zebra né, e daí eu vou tentar gravar uma gameplay agora Não vai ser tão... tão longa assim, beleza? Eu vou... vai ser rapidão Porque se vocês gostarem do jogo, que eu gostei pra caramba Eu vou deixar aí né, eu vou... vocês coloquem aí nos comentários que se vocês quiserem mais gameplays assim Vocês deixem aí nos comentários, beleza? Só se vocês quiserem, porque se não... eu não trago mais Eu trago de vez em quando, as vezes, ou nem trago mais Mas, beleza né? Se vocês quiserem aí, é só colocar nos comentários Segue e continua É... pode ser né? Ah, nossa véi Tô passando aqui sem... sem mostrar pra vocês, beleza Deu... deu... cocô aqui na minha cabeça Dá 30 segundos, vamos lá Crestam de armas, você vem aqui, quer a tua arma Eu... vem aqui, clica duas vezes assim ó E... coloca a tua arma, coronha, tá beleza? Beleza... é... ai meu Deus, tá... Sim... Desculpa pessoal, na próxima eu falo aí pra vocês, beleza? Como... 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 Tirar assim suas armas, equipamentos, fornecedor, trava e a arvore de loja Na próxima gameplay eu... eu mostro isso, beleza? Bom... Esse vídeo aqui vai... vou tentar lançar de hoje Eu vou pegar aqui, beleza? Quando iniciar a partida eu vou colocar só os melhores momentos, beleza? Então... 10... 9... 8... 7... Começando... 5... 4... 3... Por agora... 1... 3... Let's go! Morri já! Bora, 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 eita porra, eita porra Tô sem cabeça Eita porra, tô sem cabeça Nessa é uma... ahm.. nossa, esse cara é uma vadia mesmo, né? Eita mesmo Eita porra Eita porra Calma, meu orelha tá coçando, beleza? Cocei ela? Vocês estão me escutando aí? Eita porra Eu morri, sabia que eu morri? Vocês não sabiam, né? Eu sei que não Porque eu sou foda Nossa, mano, bugou meu pecado aqui Nossa Não foge de mim, não Seu safado morreu Nossa, é uma vadia, velho É uma vadia, sua vagab... Olha só, velho Eu vou te matar, sabia? Eu matei um outro Eu não matei a vadia Vem aqui, ó, vadia Sua vadia, vem aqui Vem aqui, ó, vadia A vadia me matou Não, eu matei... Eu matei a vadia Eu matei, nossa, sua foda Vamos chegar o... Vamos pegar o carinha por trás A gorda Morre, gorda Falou, gorda Nossa, aí tá Só gorda Miserável Outra gorda Como isso Tem duas... Não Eu morri de novo Sabia disso? Como se escreve no chat? Tem como se inscrever? Não Tem Sua Não, ó Com cápsula, ó, só pra tu ver Com cara é foda Sua gorda Pronto Vou ser banido do servidor, eu acho Provavelmente, né? Só gorda Perdeu uma partida Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Ó, gorda Só gorda Só gorda Só tem um macho ali, ó Parece comigo Só gorda Pô, pessoal, isso aí é o... Foi o vídeo de hoje É... Foi de zoeira, né? Dezendo a vez zoeira Em... Sei lá, como se fala Só Droga Vamos escolher a de meia Que a de meia sempre dá mais, ó Agora não deu mais Mas deu... Melhor do que sem, né? Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Vou colocar as melhores partes Espero que tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Desse, assim Para o canal Deixe um comentário aí É... Então, beleza É isso Like mais favorito no vídeo Deixe seu comentário Então, falou e foi Deixe seu comentário 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 Deixe seu comentário